Tem fruta madurando na sua fruteira por conta do calor? Faz geleia! Hoje a gente vai fazer geleia de manga e maracujá, que é uma combinação diferente. A manga é docinha e o maracujá é azedinho. É bom ou não é, filho? Eu acho uma delícia, pessoal. Eu adoro contraste de sabores, hein? E vou ensinar também como armazenar ela, que fica ótimo e é uma dica para você revender. Começando nossa geleia, eu vou descascar duas mangas. Estamos de volta com a nossa manga já cortada. Não precisa cortar ela muito pequena, porque ela vai desmanchar aqui na nossa geleia. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar numa panela. Coloca numa panela meia alta, porque ela espirra um pouco essa geleia. Coloquei aqui a minha manga. A gente começa num fogo médio médio, mas a gente vai diminuir esse fogo. O que que eu vou colocar aqui junto com a minha manga? Dois terços de xícara de água. Coloquei, liguei o fogo. Enquanto a nossa manga tá no fogo, eu vou dar umas dicas de esterilização dos vidros para vocês. Olha, como que eu faço? Você pode colocar ele numa forma de bolo 15 minutos no forno, mas sem as tampinhas. Mas a tampinha também esteriliza e eu já falo. 15 minutos no forno ou uma lavagem completa na sua lava-louça, se você tiver. Ou você coloca numa panelona, cobre com água e deixa perder. E as tampinhas a gente não vai colocar nem no forno e nem na lava-louça. A gente esteriliza na panela, cobre e coloca água e deixa ferver e tira. E não é necessário secar, deixa ela secar sozinha. Depois dessas dicas de como esterilizar nosso pote, vamos voltar para a nossa geleia de mangue maracujá. Assim que ela começar a ferver, você baixa o fogo, aí você pode ir mexendo para a manga e desmanchando. E falando para vocês, essa manga que eu tô usando é palmer. Por quê? Porque a palmer ela tem menos fio. Nessa etapa, olha como já tá. A manga já dissolveu bastante, mas não precisa dissolver completamente. Não importa que ficam os pedacinhos de manga. Nossa próxima etapa, eu vou colocar três maracujás. Esse é o maracujá azedo. Como que eu abro? A gente abre a tampinha, porque se você cortar no meio, você perde todo o caldo, né filho? Isso aí pessoal, aprende a cortar o maracujá para não perder todo o caldo, aqui, um aberto. O aroma que fica é maravilhoso. Depois de incorporar os três maracujás na nossa manga, eu vou colocar açúcar. Pessoal, a geleia é um tipo de conserva, então o açúcar, a gente coloca açúcar para conservar por mais tempo. Aquelas que a gente vê no mercado, é bem docinha por conta disso. Qual o melhor açúcar para fazer geleia? O cristal ou o demerara. Eu vou usar o demerara, que ele tem um gostinho mais acentuado, mas você pode colocar o cristal também. Depois de colocar os três maracujás aqui na nossa geleia, a gente vai para a parte do açúcar. Por que? A geleia é um tipo de conserva, então ela precisa do açúcar para conservá-la. Por isso que as geleias de mercado, ela é bem docinha por conta do açúcar. Que açúcar que eu uso na geleia? Ou o cristal ou o demerara. Eu vou usar o demerara hoje, porque ele tem um gostinho bem acentuado. Meu filho adora o demerara. Eu prefiro do que o normal, pessoal. Faz menos mal também. Não muito, mas faz, né? Eu vou colocar uma xícara. Agora eu vou mexer. E o que eu vou fazer? O fogo está bem baixinho já. Eu vou deixar de 20 a 25 minutos ela fervendo aqui. Passados os 25 minutos, como eu sei que está no ponto minha geleia? Um pires gelado. Você coloca uma colher aqui. Se ele demorar para descer, aqui está no ponto. Passados os 25 minutos, como eu sei que a minha geleia está pronta? Eu tenho um pires gelado. Vou colocar uma colherzinha aqui. Olha como ela demora para descer. Olha como está um gelzinho. Nossa geleia está pronta. Agora vamos armazenar ela. Geleia pronta. É hora de armazenar. Quente. Nós vamos fazer ela quente. Armazenar quente. Eu vou colocar. Eu vou deixar um dedo. Antes de começar essa partezinha aqui. Esse um dedo vai ajudar a gente a criar um vácuo. Não, gente. Está quente. Eu deixei um dedinho aqui, ó. Sobrando. Vou fechar ela. Ainda bem quente. E vou virar de ponta cabeça. De ponta cabeça. Quanto tempo dura? De ponto ela virada assim? Dois meses fora da geladeira. Se você abrir ela. Um mês na geladeira. Nossa geleia pronta. Aqui de ponta cabeça. Então não se esqueçam. Se você for vender. É uma ótima dica. Essa de virada de ponta cabeça. Tá bom? Eu acabo o vídeo deixando um beijo no coração de todos. Um beijo filho. Um beijo pessoal. E eu vou deixar no link. Vou deixar uma descrição. Do nosso pão caseiro. Tchau. Tchau.